RASPADINHAS TODAS PREMIADAS e verificámos que na máquina tinha um prémio e vamos agora ao mesmo tempo que vocês e desse lado descobrir então quais são os prémios hoje temos uma mini P&E, Moura e Prata uma Rápido 200, duas 20 vezes uma recompensa duas 50 vezes, uma por rasgar toda e uma subpermia só uma é que não é da máquina não foi lá a máquina vamos ver o que é que a mini P&E tem agora temos um porto duas um trevo e um um tesouro, um trevo e um cofre e é o número 60 e vamos agora ver qual é o prémio temos um saquinho e temos lá o diamante temos aqui o cofre e o trevo e o trevo olha aqui são dois euros esta tem dois euros agora vamos aqui ao ouro e prata aqui é o número dois aqui é o número dois e nestas espadinhas temos que encontrar o símbolo do saco aqui temos dois carrinhos mão uma carteira, não é? um cofre dois moedas um saquinho um pote, não é? uma lupa uma picareta uma mala e uma fordura, vamos ver aqui temos cinco euros agora vamos ver aqui não vai para eles antes aqui é o número 18 em cima vamos ver se temos bónus tinha que ter a palavra rápido para ganhar 10 euros não, 20 ou 20, sim 10 é na rápido 100 agora, acho que é uma uma carteira aqui temos que encontrar o símbolo do euro uma flecha um engorte e isto é muito bom uma bicicleta uma bandeira uma nuvem que é isto? é um atleta um atleta um pote um trevo um bote é um saco aqui uma isola umas moedas um bote agora aqui está o prémio está o prémio são 2 euros e não há mais esta tem 2 euros agora vamos para o 3 da 20 vezes para o 3 da 20 vezes 12 e 30 17 11 13 21 12 e esse 16 24 18 esta também tem 2 euros esta também tem 2 euros vamos à outra que é o número 38 e os nomes são o 12 e o 17 vamos ver aqui 15 15 27 22 30 18 21 12 26 14 29 vamos a ver 2 zeros agora vamos agora vamos a recompensa que é o 5 um saquito uma bota uma figueira outro saco um chapéu um cofre umas botas outro saco um sol outro saco uma estrela de xerife um chapéu outro saco uma carroça uma ferradura e uma figueira um não um um cato agora vamos ver aqui estão 3 euros aqui outros 3 aqui outros 3 outros 3 portanto 5 vezes 3 são 15 aqui foram 15 e agora vamos parar as 50 vezes e depois para a super pele meia para as maiores esta é o 0 esta é o 0 40 temos que encontrar os nossos churros da sorte agora 35 18 e 11 38 29 13 15 38 12 12 agora duas vezes portanto os outros já não tem nada mas vamos ver só para raspar para raspar porque quando sai a cruz não há mais agora agora são 2 vezes 5 10 10 agora vamos raspar uma que não esta excepcionalmente então não passou na máquina é do mesmo bloco da anterior que tinha 10 que é o 4 que é o número 4 vamos então ver se esta tem 38 27 32 se não tiver será a única porque todas as outras tem prémio 16 agora 33 tem o 32 30 não tem 15 tem o 16 vou ao lado tudo ao lado 27 tem o 27 já temos prémio e esta meus amigos sem sabermos também tinha prémio aparentemente já está a ver ali 5 portanto deve ser pelo menos 5 euros mas vamos à procura de mais números 29 não tem 16 portanto já são pelo menos 10 agora 36 não tenho 20 também não 18 também não 14 também não 13 não há 22 também não 37 não também 38 e o 40 muito menos portanto qual é os nossos números? é o 27 que são 5 aparentemente sim e era o 16 na segunda linha também tem 5 não é 10 portanto são 15 15 euros acho que foi surpresa até uma surpresa neste caso a triplicar a duplicar para nós e a triplicar ir para casa e agora vamos então à última que é super pé de meia que é o número 6 vamos ver temos uma ferradura como tem prémio tem pelo menos 5 euros vamos ver uma carteira e isto é um e isto é um pote um pote agora um saquete uma moeda sorte treve a bola de cristal o uso o ligorte o barro duro bolo de cristal o doente o arco-íris onde é que está o prêmio? é aqui ficou para o fim ficou para o fim agora vamos lá ver 5 euros agora o mínimo já era está mal agora vamos fazer o valor do investimento que nós tínhamos no início do investimento do investimento para o vídeo porque obviamente foram compradas mais as badinhas para nós sabermos que estas não tinham prémio aliás portanto para o vídeo foram 10 não já é 15 não digo o investimento 110 15 18 20 22 24 26 27 portanto 27 de investimento e agora o apanhado dos prémios agora temos 5 20 30 30 45 se não vem nada 45 20 27 29 51 agora 51 56 58 58 portanto hora de 58 para 27 são 31 depois confirmamos então na edição o valor do investimento e o valor do lucro claro que para esta rubrica como eu estava a dizer há pouco e ainda não tínhamos explicado nos vídeos anteriores mas claro que nós na loja compramos algumas raspadinhas que infelizmente não têm prémio porque elas não são todas premiadas como é óbvio e quando verificamos na máquina que elas têm prémio trazemos para casa para esta rubrica para que todos ao mesmo tempo possamos descobrir quais são os prémios. Meus amigos ficando por aqui mais um vídeo desta rubrica em que todas as raspadinhas são premiadas e em que hoje tivemos inclusivamente uma premiada que não estava raspada e já sabe se não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho das notificações para que seja o primeiro a saber que há vídeo novo no canal, ative também ou deixe também o seu gosto, os seus comentários, as suas ideias, as suas sugestões e já sabe se joga, jogue com sabedoria e com moderação. Até ao próximo vídeo. Tchau Tchau Tchau